Boa noite, eu sou o Rafael Bittencourt e esse é o Bittencourt Project, até que se prove o contrário. Acabamos de tocar comendo melancia, comíamos e nos fartávamos dessa grande, suculenta, doce melancia chamada música. E como toda grande melancia, a música não é algo que se desfruta sozinho, se compartilha. Portanto, eu vos convido para se deliciarem conosco nessa grande viagem musical que começa agora. Que abram seus portões! Ae, obrigado! Obrigado! Boa noite, sejam bem-vindos. De antemão, valeu. De antemão, já quero agradecer a presença de todos vocês aqui, porque eu sei que foi com a ajuda de vocês que eu pude tornar possível a realização desse momento. E falar o seguinte, a motivação é o que nos move para conquistar as coisas na vida. Cada coisa que fazemos tem motivações diferentes. Fazemos coisas para alegrar nossos pais, para atender os protocolos sociais ou um chefe. Nos autoafirmar na frente de amigos e milhares de muitas outras razões. Mas quando a motivação é a simples paixão, a paixão por fazer algo, aí é visceral. Você nem consegue viver sem, não consegue evitar. E tocar música, para vocês, é a nossa paixão. E também a nossa motivação, não é a mão. E ser músico é uma escolha que exige dedicação lá do fundo da alma. E é sobre isso essa próxima música. Dedicate my soul. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?